O resgate daquele espaço, a gente quer pensar um edital internacional, só para arquitetos negros e negras. E se for brasileiro e africano, vai ter um peso maior. E aproveito também para dizer, vai ter concurso no BNDES. O mínimo de 30, pode bater palma, porque o mínimo de 30% é negros e negras. Então, é o mínimo. Vocês podem entrar que nós vamos mudar. O BNDES é a instituição responsável por mais da metade do esforço, dos investimentos, de reconstrução do patrimônio histórico do Brasil. Especialmente o patrimônio histórico material. Aqui, nesse caso, nós estamos também resgatando outro patrimônio histórico que nunca foi valorizado com a importância e o papel decisivo que teve na história do Brasil, que a história do povo negro, da resistência, da luta, é uma história que precisa ter muito mais visibilidade e muito mais atenção em todos os níveis. E o presidente Lula veio para mudar essa história e para dar espaço e para a gente valorizar. E o presidente Lula veio para mudar essa história e para a gente valorizar. E o presidente Lula veio para mudar essa história.